Os estabelecimentos que vendem alimentos de origem animal, como açougues, estão sendo fiscalizados em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Hoje a Vigilância Sanitária apreendeu torresmos num supermercado. Dois fiscais do Ministério Público e um fiscal da Vigilância Sanitária vistoriaram carnes e outros alimentos de origem animal. Uma policial acompanhou os trabalhos neste supermercado em Divinópolis. Foram apreendidos torresmos que não estão de acordo com a lei. Apenas um produto de origem animal não tinha registro no CIFI, IMA ou SIM. O resto dos produtos de origem animal estavam todos de acordo com a legislação. Infelizmente a gente não sabe, tanto é que no torresmo já está registrado lá o negócio do IMA e do CIFI, mas a gente não sabe se é falso ou se é verdadeiro. Todos os produtos foram recolhidos. Esta inspeção será realizada nos 159 estabelecimentos da cidade. Esta é a segunda fiscalização realizada neste ano na cidade. A primeira foi em agosto e os profissionais percorreram 50 estabelecimentos. Foram recolhidas 5 toneladas de carnes e outros materiais estragados, sem registro e em condições de armazenamento inadequadas. A importância deste trabalho é realmente levar à população alimentos de melhor qualidade, alimentos que tenham registro dos órgãos competentes, que as temperaturas estejam adequadas, para que a população realmente consuma alimentos que não valem trazer nenhum prejuízo à saúde. Obrigado. Obrigado.